. 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 Aproveitaram o fundo de vale, como se diz, uma grota onde passa o córrego, fizeram o que se chama de parque sanitário, para construir uma avenida sanitária sobre, construir um parque, para construir uma ideia muito boa, de conservação do meio ambiente, da natureza, do suplemento de pelo pisote. Aproveitaram o fundo de vale, como se diz, uma grota onde passa o que se chama de parque, que se chama de parque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tem água potável, gelada, sanitário masculino e feminino. Para quem é viajante, pode vir aqui, parar. Tem estacionamento na porta. Quem vive uma vida nômade, seja a pé, ou de bike, ou de motorhome, ou minihome, pode vir aqui e estacionar dentro da capital de Belo Horizonte. Ele, infelizmente, a noite está fechada. Para dormir, aí fica um pouco complicado. Vamos lá, vamos lá. Para dormir, aí fica um pouco complicado. Para dormir, aí fica um pouco complicado. E aí fica um pouco complicado.